Não é preciso gastar muito para tomar um bom vinho. Com esse objetivo, eu montei um painel de especialistas para tomar esses 12 rótulos às cegas. Ou seja, eles não vão saber quais são esses vinhos. Tem Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc. São todos os rótulos que você encontra em lojas e mercados e todos custam abaixo de 50 reais. São todos os vinhos da América Latina. Vamos para a prova e daqui a pouco você confere o resultado. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Saúde! Fizemos a degustação de 6 rótulos. Vou começar com o Oma Dengue Rustramine 2021 da Serra Gaúcha. Ele é um vinho bem floral, um vinho fácil de beber. Tá um vinho bem tranquilo, para um dia de sol, bem gelado, para você tomar com seus amigos. É ok. Demos continuidade com o segundo vinho, que foi o Moscato de Alo, da Castela Mari. É um vinho muito franco, tanto no aroma quanto na boca. Quando eu digo franco, eu quero dizer que ele tem uma fruta e eu, particularmente, senti ele cheia no nariz e na boca. Tá passada? É um vinho também bem gostoso para se tomar sozinho, ambos bem perão. Esse é um vinho branco, da Argentina. Ele é um vinho sinergia dulce. Ele é um vinho que realmente tem um dulçor expressivo, tanto no aroma quanto no sabor. É um vinho que eu usaria bastante para fazer drink, com uma entrada, com salada, com frutas. Esse é um corte de Malbec Sirá. Ele é de Mendoza, na Argentina, da Finca Beltran. Ele é um vinho bem expressivo, para o que ele se propõe. Ele tem sabor, ele tem aroma. Ele é um vinho com álcool mais pronunciado. Vinho para tomar geladinho. Também me chamou bastante atenção pelo preço que ele custa e pelo que ele entrega. O meu preferido da degustação dos tintos foi um vinho brasileiro, um Cabernet Franc, da Serra Gaúcha, vinho de cooperativa, o Castella Maris Select 2021. Ele é um vinho bem interessante, porque no começo o aroma apareceu com uma nota de madeira, que a gente gosta de encontrar esse vinho tinto. Mas na boca ele tem bastante frescor, aparece frutado e termina com esse finalzinho de madeira. E para harmonizar, eu acho que a gente poderia riscar uma carne, carne vermelha, frango. E quem sabe também, com uma entrada mais espertenciosa, com uma busqueta ou até mesmo uma hongura. O meu preferido foi esse Cabernet Sauvignon. Ele é um vinho chileno, trapecista. Ele é um Reserva 2019. Ele é um vinho que tem o tanino bem presente, mas não de uma forma que não seja confortável. Ele é um vinho muito gostoso de beber. Mesma sensação que a gente tem bebendo um chá preto, que dá um pouquinho de amarrado na boca. Mas é um vinho muito gostoso, ele é um vinho elegante, ele está muito equilibrado. Gostei bastante. Estou muito feliz de falar para vocês que o meu favorito foi o Benjamin, da Nieto Santini. Era um Malbec. Um típico Malbec com fruta, você sente uma ameixa no nariz, sente uma ameixa na boca. Tenho certeza que com uma massa mais leve, com uma pizza assim, ele vai tranquilamente. E espero que vocês gostem. E aí Wagner, a nossa prova terminou. Qual que é o balanço? Bom, dentro dos 12 vinhos que a gente propôs, a gente selecionou esses 7 aqui com mais, os lacradários, os nossos deputadores. E foi bem legal que há uma diversidade grande de estilo, assim, para todos os gostos. Tanto dos brancos, quanto dos tintos e diferentes países também. E todos com essa parte de preço aí de até R$50,00. A gente pode encontrar tanto em lojas, quanto no supermercado. Para democratizar de vez aí, consumir bem sem gastar muito. Exatamente. Eram 12 rótulos no começo. Alguns a gente desclassificou, porque não atingiram o padrão que a gente exigiu. E essa é a nossa seleção. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, se inscreva no canal. E mês que vem, teremos uma nova degustação à cega. Obrigado, Wagner. Obrigado, André. E até a mais, pessoal.